Fui assistir a morte do demônio e ascensão e saí no meio do filme passando mal, pressão baixou e tudo E teve uma pessoa lá que também passou mal e foi atendida pelos bombeiros Dito isso, vão assistir o filme que é muito bom Cá estamos nós de novo, falando do filme que precede o filme de terror Que tá agora no cinema traumatizando todo mundo Todo esse burburinho sobre Evil Dead Rise é real ou é mídia? Os baldes de pipoca tão realmente servindo de porta-gorfo? Ou essa já virou uma tática descarada do marketing no lançamento de algum filme de terror? Eu acho que os dois Com certeza tem uma pessoa ou outra que não tá tão acostumada com o gore E aí vai ver um filme mais intenso e acaba se abalando Só que aí a internet pega essa experiência específica e transforma numa experiência coletiva Mas uma das únicas duas experiências coletivas que foram comprovadas serem reais É a calvície chegando mais cedo pra quem não dá like em vídeo no YouTube Se você não acredita, é só perguntar pro seu amigo careca se ele deu like nesse vídeo Hablei Quem não hablou foram as pessoas que perderam a voz por não serem inscritas nesse canal Porque essa é a segunda experiência coletiva que foi comprovada pela ciência E se você não acredita na ciência, boa sorte sendo cancelado pelo Twitter Evil Dead Rise é o quinto filme da franquia Com o primeiro sendo lançado lá em 81 E outros dois desse mesmo universo e com o mesmo protagonista Sendo lançados em 87 e 92 Já em 2013, tivemos o remake do primeiro Evil Dead Ou seja, uma releitura de 81 E agora em 2023, temos o quinto filme Com uma história completamente independente do remake Mantendo apenas essa ideia de pessoas serem perseguidas por forças malignas Depois que elas abrem o livro dos mortos Que tem esse nome aqui, que eu não vou falar Porque eu não quero arriscar de invocar alguma coisa Só que eu queria fazer um videozinho pro YouTube Mas eu não tô aqui pra falar do filme que tá no cinema Quem sabe no futuro Hummm, porque eu vou assistir ele Galera, infelizmente não vai dar pra ter nenhuma parte do vídeo com eu assim Vai ser só pra thumbnail mesmo Porque tá fazendo uma sujeira Eu tô engolindo sangue, não tá gostoso o sabor Tem um gosto meio doce assim, é uma maquiagem pronta Não sei se era pra eu estar engolindo isso Mas enfim, vou aproveitar que eu tô nesse look diferente Pra fazer um agradecimento pro Creepy Cash Que me deu ingressos pra assistir Evil Dead Rise no cinema Hora do Pesadelo também é outro podcast de conteúdo de terror Que eu adoro Eu queria mencionar esses dois nomes Porque eu já participei de tantos episódios em cada um desses podcasts Que já tá todo mundo amigo E é isso aí, vale a pena conferir Então clica aí na descrição que eles são um amor, tá? Acabei de voltar do cinema E Evil Dead 2 é do caralho Ele tem humor, ele tem cabeças falantes Eu gosto muito do estilo de terror dos originais E eu senti que esse de agora captou a essência Eu tô aqui pra gente relembrar juntos do filme de 2013 Que é o remake do original Mesmo ele não sendo necessário pra assistir esse novo Eu achei que fosse interessante falar sobre ele Pra gente ir entrando no clima O Evil Dead de 81 foi um marco pro terror Hoje a gente até vê paródias zoando esse estereótipo Dos jovens estúpidos que se isolam numa cabana E começam a morrer por causa de espíritos Mas o clichê precisou começar em algum lugar, né? E já que o de 2013 é um remake Ele precisou seguir essa estrutura Ainda assim, o diretor deu o seu toque pro filme E cortou fora uma das características Que fizeram o Evil Dead ser tão amado pelos fãs A comédia Enquanto que o dos anos 2000 Começa com uma menina juntando todos seus amigos Porque ela quer se desintoxicar das drogas E aí eles tão lá pra ajudar ela nessa fase de abstinência O de 81 começa assim São estilos bem diferentes, né? O de 2013 deu um motivo bem plausível Pros jovens não quererem vazar de lá Quando coisas estranhas começarem a acontecer Precisam ajudar a amiga a se desintoxicar Já o de 81 não tem muitas camadas A gente tá ali pra se entreter mesmo E ver esses mini queridos querendo curtir uma viagem Mas acabar sendo destroçados por forças malignas Eu, pessoalmente, senti falta da comédia Mas foi produzido pelo criador da franquia O Sam Remy Então ele com certeza curtiu essa ideia de pegar o seu universo E olhar ele de uma maneira mais sombria Evil Dead é conhecido pelo talento do Sam Remy De transitar muito bem entre as cenas assustadoras e engraçadas Aliás, o Evil Dead 2 é considerado por muita gente O melhor filme de terror independente E esse filme é pura comédia Apesar do filme de 2013 fazer diversas referências e homenagens aos originais Que, aliás, são muito boas O que marcou a franquia não existe mais No final do vídeo eu vou me aprofundar mais sobre isso E também apontar as boas escolhas que eles fizeram Porque tem muita coisa pra elogiar Mas como eu sei que muita gente assiste meus vídeos só pela historinha Bora pro resumo do filme É, você só quer a historinha, né? Você quer esquecer da sua própria existência Enquanto eu te alimento com piadinhas ridículas Tenho nojo de pessoas como você Eu sinto o cheiro da sua alma imunda Literalmente eu Ela é literalmente eu Hum, não vai contar pra mamãe que a menina na sua tela falou que tem nojo de você? Não, é sério, você vai contar pra sua mãe? Por favor, não conta pra sua mãe Eu juro que eu paro Parei já, por favor Por favor, senão ela vai contar pra minha mãe Eu quero sair hoje à noite, por favor, não conta Para de pensar Você tá aqui pra vegetar, tá bom? Esvazia sua mente Uma mente vazia é uma mente feliz O filme começa na famosa floresta de Evil Dead Com uma mina aleatória sendo perseguida Capturada e depois queimada viva pelo seu próprio pai Pelo jeito ela tinha sido possuída pela força do mal O Evil Dead E, né, o pai teve que fazer o que ele teve que fazer Que ela tá causando demais Eu vou matar você como eu matei a tua mulher Eu te amo, filha E assim, mais uma menina vai pro além Levando consigo uma bagagem cheinha de darijos Aqui que é a fila pro céu, né? Ufa O que foi? Você matou alguém? Sim, mas eu tava possuída Então, ó Pelo jeito não conta, né? Que bolsa é pequena sua? O que você tem aí dentro? Meu pai sempre esquecia meu aniversário Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso é carvão, tá? Ficando nessa bolsa Voltando pro filme Essa sequência toda foi pra mostrar que o demônio você mata queimando E que Quem são essas pessoas? São boas pessoas Pessoas invadiam a cabana dos protagonistas pra fazer esses rituais E essa galera nunca mais volta a aparecer Então fica aí no ar pra gente imaginar, né? Quantas outras vidas o Capetinha já arruinou Uh, medezinho Cortamos pra três anos depois Dando início à narrativa principal Que vai ser centrada nesse grupo aqui Um grupo de jovens resolve se isolar numa cabana no meio de uma floresta Se eles estivessem com aquele bingo que eu usei no filme de sorria Ele seria completado rapidinho, né? Porque você espia E ó Sai um clichê no seu lencinho Aí um dos personagens tem um doguinho, né? Então isso quer dizer Não Doguinho? O quê? O que eu falei? Não tem nenhum animal nesse filme Todo filme que eu falo tem essa merda Vamos concordar aqui entre a gente? Só entre a gente aqui que não teve cachorro nesse filme Beleza, beleza, né? Beleza Enfim, essa cabana é dos irmãos Mia e David E eles costumavam passar as férias lá com os migos Só que faz muito tempo que eles não vão lá Por quê? A mãe dos dois acabou ficando doente E o David, né? Falou que ele ia comprar um cigarro e não voltou mais O abandono do irmão e o fato da mãe ficar cada vez mais doente E eventualmente morrer Provavelmente foi o que fez a Mia, né? Encontrar nas drogas um escape Ela decide largar dessa vida e ficar sóbria Então acaba reunindo os amigos na antiga cabana da família Pra eles ajudarem ela a se desintoxicar Minha vida de careta começa aqui Aí nisso, né? Pra concretizar essa cena dramática dela Chega de drogas Ela pega o fim dos negócios dela e taca Num poço Possivelmente deixando algum demo que morava lá embaixo Bem doidão Prometo não tocar nessa porcaria Nunca Mais O irmão que tinha sumido Resolve finalmente dar as caras, né? Pra ajudar a sua irmã E Traz a namorada junto Eu assim, não sei se a melhor forma de conhecer a namorada do seu irmão É quando você tá tentando parar de usar drogas, né? Pode ser que seja um pouquinho constrã Ou também pode ser que assim Isso una a família, entendeu? Tipo... É Assim, pensando no final do filme É meio tanto faz, né? Além desses três A gente tem no grupo mais duas pessoas Uma enfermeira e um professor Esse loirinho cabeludinho A gente vai chamar de Evaristo E ele não tá muito feliz com o David, sabe? Pelo abandono Que ele não abandonou só a irmã Abandonou os amigos também Aí o Evaristo tá meio de mal com ele, sabe? A irmã também tá chateada Mas ela tá feliz que ele voltou, sabe? Que ele tá lá e é isso que importa Mas o que o David não sabia E acabou de descobrir É que essa não é a primeira vez que a Mia tenta ficar sóbria Alguns meses atrás Ela reuniu os amigos pra fazer todo esse processo Mas depois de algumas horas ela desistiu e vazou Aí ela continuou lambendo craque Sei lá o que ela faz E acabou tendo uma overdose Chegou a morrer por alguns minutos Só que aí os médicos foram lá e... E ela voltou O irmão não sabia nada disso, hein? Que beleza Podiam pelo menos ter contratado um ator bom Porque esse moço, tadinho Ele descobre isso E a cara que ele vai dizer tipo... Alguém podia estar contando pra ele Que o mundo vai explodir em cinco minutos E a cara dele ainda tá... Hum... Caramba, hein? Tô abalado, chocado Nossa Que notícia sinistra Enfim, né? Alguém passou um cafezinho? Eu tô me sentindo um pouco sonolento Hum... Eu não acho que café ajuda nisso, sabe? Mas quem sabe umas aulas de atuação O diálogo que dão pra ele também é péssimo Tipo, sabe aquele roteiro preguiçoso Que em vez de deixar as coisas meio subentendidas Falar tudo por dicas Assim... Eles vão lá e mastigam a frase dele Nossa, fica muito tosco Claro, eu sou seu irmão Mas quando a mamãe ficou mal Eu arranjei um emprego na oficina em Chicago Mas tudo bem Porque as outras falas do resto do pessoal são ok As falas da Mia, por sinal São muito boas Porque ela diz coisas pro David Que ele não sabia Então faz sentido ela tá falando pra ele E aí, quando ela tá contando pra ele algumas coisas Ela tá contando pra gente também Como é a relação deles E como o abandono afetou ela Ela diz que nos últimos dias da mãe no hospital Ela ficava confundindo a Mia com o David Tipo, chamava a filha pelo nome do filho E a Mia deixava Porque ela sabia que a mãe tava com saudade do filho Mas pesado, né? Aqui a gente pega que a mãe tava doente Que o David não visitava Não precisa ele falar Ah, mamãe estava doente e eu não visitava ela Tipo, a gente já entendeu E a Mia ainda diz isso aqui Teve sorte Você não viu ela do jeito que eu vi Olha que frase foda A gente não precisa de uma explicação da Mia Mastigada Falando porque que ela entrou nas drogas A gente pode assumir Porque que um irmão se deu bem Conseguiu uma carreira Uma namorada E uma irmã que acabou virando uma péssima influência Pra demônios que só queriam viver uma vida mais tranquila Enfim, além das ótimas falas A atriz que faz a Mia É muito boa Ela poderia facilmente carregar esse filme todo nas costas Então o resto do povo tá lá mais pra Sabe, complementar a experiência da nossa gata E pra ter gore, né? Pra ter sangue Eles tão lá pra perder pedaço do corpo Aí quando o pessoal conta pro David Que essa é a segunda vez que a Mia tá tentando ficar limpa Eles fazem a seguinte proposta E se a gente prender ela lá à força? Que que você acha? A gente obriga ela a ficar sóbria Assim, uma opinião minha De nada adianta segurar a Mia Se ela não decidir que ela vai parar E talvez seus amigos te prenderem a força em algum lugar Possa te dar uns trauminhas aí de confiança, né? Sem contar que o que a Mia tá lidando é uma doença E eu não acho que esse pessoal tá, sabe, preparado pra ajudar ela Beleza, amiga enfermeira? Sim Mas eu não sei se uma cabana suja e abandonada É o cenário ideal, né? Pra uma pessoa que vai começar a ficar ansiosa e paranoica em algumas horas Não sei se é o cenário ideal, viu? Mas eu entendo que eles têm boas intenções Eles tão tentando salvar a amiga, né? Evitar que ela morra de overdose E o filme, né? Ganha ainda de prato cheio Um motivo plausível pro povo continuar na cabana Quando as coisas estranhas começarem a acontecer Tipo quando a Mia começa a surtar Porque ela tá sentindo um cheirinho de cadáver E aí a dúvida fica Ela realmente está sentindo cheiro de cadáver? Tem um cadáver lá escondido? Ou um espírito brasileiro possuiu ela E fez ela se tocar que aquela cabana não está em condições de ser habitada? Não, na verdade tinha um cadáver mesmo É... Vários cadáveres Vários cadáveres de gato Eles descem pro sótão E encontram um monte de corpo de gato morto O pessoal acha esquisito Eles imaginam que alguém deve ter invadido a propriedade, né? Pra ficar fazendo rituais E é isso Eles ignoram e continuam lá Cheiro de cabelo queimado Alguma coisa foi queimada aqui Hum... Essa coluna aqui Tá cheia de cinzas E tá o maior cheiro de cabelo queimado Que que será que aconteceu aqui dentro, hein? Que que será? Mas nada disso assusta eles o suficiente Pra eles vazarem Aliás, nessa brincadeira O Evaristo encontra o livro dos mortos E acha que é uma boa ideia abri-lo Ele acha que é uma boa ideia abrir um livro Que está preso com arame farpado Caramba Normalmente são as loiras que são burras em filme de terror Nesse filme foi um homem loiro que fez merda Esse filme é feminista Por um mundo em que a burrice é um direito de todos Depois que o Evaristo abre o livro Ele simplesmente ignora todas as milhões de mensagens que dizem Não leia a porra desse livro Aí ele se depara com uma parte rabiscada Propositalmente rabiscada Pra que ninguém lesse a mensagem Ele resolve descobrir o que estava escrito E sabe o que estava escrito? Um texto capaz de liberar uma força maligna no mundo Então, lentamente Ele vai lendo uma palavra por vez Rap Tu Zé Felipe Silêncio A força maligna deve ter entrado na Mia Ela estava dando um rolê pela floresta Pra ver se a chuvinha ajudava a acalmar os nervos dela Mas aí ela começou a sentir Que as vibes dela não estavam batendo com as vibes da floresta É como se o capeta estivesse dando um rolê por lá E agora que ela está nessa jornada Caminhando de encontro com a luz Não estava mais casando com a vibe dela A vibe do capeta Aí ela surta e pede pra ir embora Só que o pessoal acha que ela só está com saudade de lambecrack Então eles falam Não, não, não Você vai ficar aqui Aí ela rouba a chave do carro de alguém e foge Mas não vai muito longe Porque ela acaba se acidentando E parem de falar que mulher dirige mal Que saco Se for reparar Não é que ela se acidentou Ela só escolheu estacionar no lago Gostosa pode estacionar onde quiser, tá? Se você cumpre as regras É porque você ainda está seguindo o status quo Seu beta Headpill para Minas Enfim, quando a Mia sai do rio Ela acaba se metendo nos galhos E acaba sendo invadida pela força do mal Pela periquita No original, uma das personagens é invadida pela floresta De maneira bem intensa É uma cena horrorosa E completamente desnecessária Então eu acho que nesse remake Eles quiseram, né, pegar mais leve Enfim, voltando para o filme A tadinha da Mia foi dar um rolê na chuva Achando que ela ia viver o seu momento Too little, too late da Jojo E em troca ela acabou ganhando um encosto A galera consegue socorrer a Mia Porque eles tinham mais um carro Então eles chegam nela E levam ela de volta para a cabana E nisso ela acaba falando Para o irmão dela Que tinha uma presença lá na floresta E essa presença Voltou com eles para a cabana O irmão acredita? Não, todo mundo está achando Que ela está delirando Por causa da abstinência A atuação da atriz que faz a Mia Nessa parte Falando da presença Que está lá no quarto com eles É tão boa Tão boa Que eu fico inconformada Como o Oscar despreza o terror Imagina numa premiação do Oscar Essa atriz está nomeada E aí a ceninha que vai passar Quando fala o nome dela É essa aqui Tinha uma coisa lá na floresta, David E eu acho Que está aqui Com a gente Agora Aqui no quarto Ia deixar todos aqueles velhos de Hollywood Cagando de medo Ainda bem que eles usam fralda, né? Porque aí E aí enquanto a Mia está surtando O Evaristo está lá Quietinho no canto dele Sem se preocupar com o terror Que ele soltou no mundo Eu peço um refeito para minha família Nisso o David acaba encontrando algo morto Mas eu não sei o que é Porque a gente combinou de cortar fora Um personagem desse filme, sabe? Então eu não sei o que foi Que ele encontrou morto Aí a Mia começa a ser Menos Mia e mais capeta E resolve tomar uma duchinha relaxante De água fervente O David consegue socorrer ela Mete ela no carro E resolve correr para o hospital Porque nessa brincadeira Aí uma parte do rosto dela Acabou derretendo Só que olha Choveu tanto Que o rio transbordou E bloqueou a passagem Que coincidência De volta na cabana O David coloca a Mia para a Mimi Mas a Mia não está mais entre nós Então ela não vai a Mimi Ela arranja uma arma em um dos quartos E começa a atirar nos coleguinhas Só que para a sorte deles Pelo jeito o demônio Não tem uma boa pontaria Boas vezes também, né? Aquele momento do poço Deixou o demônio um pouquinho alterado E tal Agora ele está com uma mira meio ruim Bom, aí a Mia atirou, né? Errou, acertou mais ou menos Mas errou, não matou ninguém Em seguida Ela solta um arrotão Tão forte Que acaba invocando a mãe natureza Potente Cai em cima da amiga E solta um jato de sangue Com uns pedacinhos de comida assim Aí eles prendem a Mia no porão E tentam entender O que foi que aconteceu aqui Porque meu Deus A abstinência de droga faz tudo isso Olha a intensidade desse jato Olha a intensidade disso E sabe o que a enfermeira diz? Ai, ela teve um surto psicótico Ah, um surto psicótico? Ela provavelmente conseguiria Abastecer um posto de doações Com todo esse sangue E sobreveu Mas deve ser um surto psicótico, né? Não passa pela cabeça de ninguém Que é um fenômeno sobrenatural Já a loira até tipo Gente, a gente devia ter vazado Na hora que a Mia pediu A gente foi muito burro Olha a cor do olho dela Isso não tá normal Hum, ó só Justiça foi feita Pelas loiras no terror nesse filme Ai, a partir daqui A maldade parece ser um carro Sem freio na descida Porque ninguém mais tem um minuto de paz Primeiro a enfermeira Ela vai no banheiro se limpar, né? Do gorfinho Acaba escutando aquele som sinistro E se mija toda A enfermeira começa a fazer dodói Nela mesma O migo vê Tenta ajudar Ela ataca ele E aí é gor, 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 gor Ai com o rap do Zé Felipe Tocando de fundo Bem alto Bem alto A galera vai ficando doida E o amigo precisa matar a enfermeira Em legítima defesa Essa treta toda faz o maior barulho, né? Aí o David vai ver o que tá acontecendo Vê os dois amigos ensanguentados A amiga morta E o outro falando Que matou ela em legítima defesa E o David acredita Na mesma hora Ele acha que provavelmente Ela pegou um vírus da Mia E aí enlouqueceu, né? E começou a atacar o loirão Mas não sei Eu se eu tivesse visto Um amigo meu Com outro amigo meu Todo ensanguentado Eu não sei se eu ia acreditar Na história tão rápida Eu ia ficar Mano, como assim você matou ela? Além dele só aceitar Super de boas o que aconteceu Ele ainda fala pro loirão Ah, você não teve a intenção De matar ela Oi Amigo Você tá vendo o pedaço de pia Que tá na fuça da mina Caída no chão? Depois dessa palhaçada toda O Evaristo finalmente admite Que ele leu o livro dos mortos E que ele invocou um negócio Que o mundo estaria muito melhor Se ele só tivesse ficado caladinho O David obviamente não acredita, né? Ele continua achando Que é um vírus Que tá infectando todo mundo Vírus, né? Vírus faz essas coisas mesmo Deve ter sido o vírus, né? Que matou todos aqueles gatos E pendurou eles lá embaixo Aí a namorada do David Vai buscar uns curativos E resolve fazer um desvio no caminho Pra ir checar se a Mia tá bem Lá no porão Pode parecer burrice Mas o demônio consegue imitar A voz e o jeito da Mia Então ela simplesmente achou Que a cunhadinha tava melhor Nathalie Eu não consigo andar Por que que vocês me trancaram Aqui embaixo? Vocês prometeram me ajudar Calma, calma Estamos tentando te ajudar Aí claro que a capetinha Prende ela lá e ataca Pra se defender A loira tira do bolso o estilete Só que aí a Mia resolve agir Como uma criancinha E coloca a língua pra fora Tipo Lero, lero, lero Eu não tenho medo do seu estilete Hum E aí pica a língua em dois É nojento? Sim Icônico Também E aí aqui ela solta A melhor frase do filme Eu sinto o cheiro Da sua alma imunda Literalmente eu Depois de ter esse Momentinho diva fresca Ai, amo A Mia dá uma mordidinha Na loira Que consegue escapar do porão Mas não escapa da maldição Assim como a enfermeira Foi possuída depois do vômito A mordidinha também consegue Transmitir, sabe Os sintomas do rap Tu não sabe, irmão Que um comentário escloso Pá de um coração Tu tem 46 Mas vendi de profissão Como a contaminação Tá vindo claramente do braço A menina resolve, né Cortar o mal pela raiz E aí é Gor, 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 gor Cortamos pro Evaristo Falando pro David Que a única forma De salvar a sua irmã É queimando Ou enterrando ela Salvar É, mais ou menos, né Que cabe uma expressão Que meu pai sempre usa Cuida da alma Porque o corpo já foi Vai ter que matar a Mia Não tem jeito O David obviamente Não topa E continua insistindo No papinho De que isso é um vírus Depois ele chega Na conclusão De que a Mia Deve ter enlouquecido Coincidentemente A enfermeira resolveu Enlouquecer No mesmo dia Que a Mia O Evaristo Fica puto Começa a falar pra ele Você é um covarde Você sabe Que deve ser feito E não quer fazer Covarde Covarde Eu não acho que Não querer matar Sua própria irmã Seja covardia Eu acho que tá mais Sabe Tendo a ver com Um sentimento chamado Amor Se fosse eu Se eu tivesse que matar O meu irmão Que ficou possuído Sabe o que eu ia fazer? Eu ia deixar ele lá No porão E criar como meu Capetinha de estimação Ah, pode ser Que ele escape E mate um monte de gente Eu sei Uhum Eu sei Quando eu dei minha opinião Eu não tava com a intenção De ser ética Eu só tô sendo honesta Voltando pra loirinha Cortar o próprio braço Não deu muito certo Ela ainda assim Foi possuída E acabou atacando Todo mundo O David acaba tirando Na própria namorada E quando ela morre Ele decide Que essa é a gota d'água Coloca o Evaristo Lá pra fora E começa a tacar Gasolina em tudo Porque ele vai incendiar Essa porra Com a irmã dentro Mas obviamente Ele dá pra trás, né? Nisso Vem a brilhante ideia De montar Um desfibrilador Caseiro Eu falei essa palavra De primeira Caralho Minha dicção Tá ó Sensacional Nisso Ele tem a brilhante ideia De montar Um desfibrilador Caseiro E enterrar a Mia Assim Quando ela morresse E o demônio Saísse do corpo dela Ele poderia Trazê-la de volta Afinal A Mia já teve overdose Essa não é a primeira vez Que ela morre Por alguns segundinhos E depois se ressuscita Ela já tá craque Nessa arte De passar a perna Na morte Só que aí Quando ele vai atrás Da Mia Ela ataca ele Eles brigam Por um tempinho E o amigo Aparece Pra salvar o dia Mas acaba morrendo Ele acaba morrendo Sim Mas pelo menos Nocauteou a Mia Então o David vai lá Enterra a sua irmã E por incrível que pareça O plano dá certo Ela morre E depois se ressuscita Caramba Que beleza Agora é só o David Buscar a chave do carro E os dois vazarem Pô Aí acaba pro David Ele tranca a porta da cabana Pra Mia não entrar E explode o lugar Então né Explode a cabana Ele e o capeta É o fim do filme? Não Agora vamos dar início A fase vermelha Olha para os lados Olha ao seu redor Tá tudo vermelho Meu Deus Tudo vermelho Essa é a mais aterrorizante De todas as fases Se você não gosta de Gorr Se prepare Porque a partir daqui É só sangue 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 Aqui é meio difícil De explicar o que acontece Porque a emoção Tá em Assistir o negócio Ó vamos rever juntos Começa a chover sangue 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 Nossa que delícia Chover sangue Salgadinho E a mina que foi queimada No começo do filme Sai de dentro do barro Pra correr atrás da Mia Barro e sangue junto Nossa que mistura deliciosa Elas ficam nessa perseguição De gato e rato A Mia Se esconde num buraco Na parede A cabetinha vê obviamente E fica enfiando o facão Lá dentro Como se ela estivesse brincando De pula pirata A Mia escapa Corre pra debaixo de um carro E usa uma sarra elétrica Pra cortar fora A perna da outra Papaiete ficaria orgulhoso Aí a possuída né Que deve tá meio doidona de pó Tá com uma força sobrenatural E Empurra o carro Que pá Cai em cima do braço da Mia Ai Você vai morrer aqui Sua vadia ridícula Eu já tô cansada disso Literalmente eu No maior estilo Happy Tree Friends A gata arranca o braço fora E usa o pedacinho Que sobrou pra apoiar A serra elétrica E Na cara da capeta Meu Deus Quanto sangue A única coisa que eu penso Nessas cenas É como deve ter sido Muito da hora de filmar Muito Pras pessoas né Que Filmam Não pras pessoas que limpa Tadinhas Essas se fuderam Aí toda arrebentada né A lindona volta pro inferno Da onde ela saiu Domingo de manhã é assim né O rolê foi bom Mas uma hora você tem que voltar pra casa E a Mia acaba assim Toda ensanguentada Sem irmão Sem amigos Sem drogas Mas olha Um sol no horizonte Que bonitinho Bom Além de tirar a comédia Esse remake resolveu tirar A figura do Ash Que é o protagonista Dos filmes originais A série aliás É com o Ash E segue esse direcionamento Mais cômico Que Fica mais fácil De associar com o nome Evil Dead Tirar essas duas marcas Da franquia Não faz o remake ruim Eu continuo achando Que faltou humor Porque sem ele Esse é só mais um filme de terror É um filme de terror bom Sim Mas não tem a necessidade De associar ele ao nome Evil Dead Só por causa do livro Tipo Mano Tanto filme de terror Que tem gente possuída E livro do mal Não precisava É só que associar Com esse nome né Hum Mas A sacada De tirar o Ash Foi sensacional Não daria pra fazer Um Ash atual Não tem como Então Você Colocar alguém Pra representar o Ash Seria estimular Uma comparação E essa comparação Não tem como vencer Olha esse doidinho Que gracinha gente Ninguém ia aceitar Que ele fosse substituído Então colocar uma mulher Pra mudar assim Completamente E colocar uma mulher Que é uma final girl Falha Que tá lutando Contra a dependência De drogas Como uma protagonista Que também é vítima E que também é vilã É uma escolha brilhante Não tem como Comparar com o Ash Porque são pessoas Completamente diferentes Isso dela passar Metade do filme Como vilã Porque ela tá matando geral E também como vítima Porque ela tá sendo Obrigada a fazer Essas atrocidades Pra no final Fazer ela morrer Reviver E ganhar controle Do seu corpo novamente Faz total sentido Com essa jornada Que ela tá Travando contra as drogas É isso que um remake Bom precisa Ele precisa de mudanças Que sejam significativas O suficiente Pra ele ter identidade própria Mas mantendo a essência Do original Então sim Eu acho esse filme Do caralho Mas ficou faltando Umas piadinhas Na minha opinião Como tem no Evil Dead Rise Enfim Você pode discordar Da minha opinião Parece que todo mundo Já discorda mesmo A galera achou Esse remake perfeito A nota no Rotten Tomatoes Não tá muito boa Mas se você procura Comentários das pessoas Em Youtube Ou em crítica Todo mundo amou Amou E não que eu não tenha amado Eu amei também Eu só Eu só queria piadinhas Mas será que a gente pode Voltar a ser amigo Concordando que a monocelha Do Ash É o maior charme Da saga toda E que foi um crime Tirá-la fora Quem passou a pinça aí Criminoso É isso Fim do vídeo